Olá, amigos! Estou aqui novamente para dar aquelas dicas rápidas para vocês. As unhas estão fracas? Está quebrando fácil? Está querendo dar uma fortalecida nessas unhas? Ah, tem jeito sim! Olha, você vai tomar o selênio, que é uma vitamina ótima para a pele, para o cabelo e para as unhas também. Você vai tomar um comprimido duas vezes por dia, durante dez dias. Depois, você vai tomar um comprimido só por dia, até você ter as unhas fortalecidas. E vai passar esses olhinhos, de preferência, umas três vezes por dia. Então, o que você vai fazer? Já está misturadinho aqui, ó, esse olhinho. Você vai pegar tudo, óleo essencial. 30 ml de óleo de centélia asiática, 30 ml de óleo de cravo, 30 ml de óleo de canela, 30 ml de óleo de cenoura, e 30 ml de óleo de aloe vera, que é a babosa. Se associa esses cinco óleos, põe no vidrinho, agita bem, e passa nas unhas, três vezes por dia. À noite, na hora de dormir, é fundamental, porque é o horário que você não vai ficar lavando as mãos, e que vai fazer um efeito muito melhor. Você quer saber onde encontrar esses produtos? Tem alguma dúvida? Entre em contato com a gente. É só ligar 011-2950-2304. 011-2950-2304. Se preferir, manda uma mensagem. Para 011-99162-9753. 011-99162-9753. Você pode adquirir esses produtos de qualquer lugar do Brasil e receber aí na sua casa. Um abraço a todos e até a próxima dica.